E aí tem essa muito carinha que é o Pedrinho, ó. É o verdadeiro Minalatinha brasileiro, Caramelo. É a turma do Caramelo 7, irmãozinho. Ai, meu Deus do céu. Mas, viu, é Minalatinha, ó. É, mas é com muito amor, muito carinho, muito respeito. Nós não temos raça, porque teremos um carinha desse de raça, né? É isso aí. Esse carinha junto com os irmãozinhos dele é um bem. Tá querendo carinho, né? Amanhã você vai ganhar um lar, uma família. Ô, fica triste, não. Amanhã, sabadão, Avenida Pacanjú, 1721. Nosso grande evento do coração e seu evento de raça. A partir das nove horas até as 17. Adotar é um ato de amor, carinho e respeito. Pedrinho, fala pro pessoal. Fala, ó, eu espero vocês lá, eu quero e eu preciso de uma família. Nos ajude divulgando esse vídeo, curtindo a nossa página. Vamos arrumar uma família digna pra todo mundo. Valeu, pessoal, e até amanhã, sabadão. Avenida Pacanjú, 1720. E aí Obrigado.